Bom, bom dia pra vocês. Hoje, 26 de janeiro de 2023. Hoje, quinta-feira, né? Bom, pessoal, o Lula, vocês sabem, ele deu uma viajada nos países amigos. Aqueles países que falam em democracia, mas a democracia, a única democracia que existe pra eles, né? É a cleptocracia ou talvez a autocracia, né? Enfim, esse tipo de cracia. Se esperava, né, que nessa viagem de Lula ele tivesse grandes êxitos. Que tivesse sido uma viagem, assim, pra ele voltar triunfante. Mas parece que, assim como os primeiros dias do governo lulopetista, a viagem, a primeira viagem de Lula também foi um fracasso retumbante. Bom, mas antes, vamos pra os nossos comentários, pra começarmos o vídeo. E vermos o que o pessoal tá falando aqui nos bastidores, né? Deixa eu ver aqui, gente. De quem... Minha amiga Ivonete Pauli. Um abraço, querida. Gente, lembrando, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma chamada Humble, tá? Ela é uma plataforma que ainda está em desenvolvimento, mas tá vindo pro Brasil. Ela ainda é em inglês. Mas ela tá ganhando muito espaço. Muita gente conservadora, canais de youtuber, podcast. Todo mundo. Muita gente tá indo pra lá. O canal do Fagundes, nosso canal Brasil Notícias, perdão. Nosso canal Brasil Notícias também já está por lá. Só que a gente tá em fase de teste. Postei um vídeo, tal, tal, tal. Então, se você, por acaso, já tem aí o Humble, procura nós por lá. Brasil Notícias, tá? Bom, vai só se inscrevendo, né, gente? A gente tá só começando. Mas a gente já tá por lá. Bom, a minha amiga comentou aqui. Deixa eu ver. Olá, meu amigo. Tudo bem? Sim, já tem bastante plataforma usando o Humble. A revista Oeste, se eu não me engano, Farias do YouTube. Sim, querida. Sim. A Humble tá lá. Não é só da direita, não, gente. Você tem lá o Monark, que tá lá também. É engraçado que você falou bem na hora que eu... Tem também o... Eu vi lá o pessoal do PCO tá por lá também, né? A revista Oeste também, eu, inclusive, eu assisti até um... Acho que parece que é aquele negócio lá, Oeste sem filtro, se não me falha a memória. Eu vi rapidinho, deu uma... Eu vi que tá lá também. Então, todo mundo tá indo, né? E o Fagano, nós aqui também já se aboletamos pra lá também, tá? Por enquanto, eu tô naquela coisa de aprender a mexer. Porque o site é todo em inglês, né? Já houve uma época até que pra ler, eu até que dominava bem essa questão de ler o inglês. Mas faz tanto tempo que eu não mexo, principalmente no tempo que eu jogava videogame. O tempo que a gente jogava videogame, menino do céu, eu lia qualquer coisa em inglês, né? O que o jogo não faz? Mas, enfim, depois que parei com esse negócio de videogame, há uns 10, 15 anos atrás, eu perdi um pouco do foco do inglês. Mas, tô lá. Ou, ou, sei lá, eu não tô gostando, fica quietinho, fica quietinho. Sei lá, gente, tô querendo falar aqui também. Enfim, e aí, bom, passou essa parte daí, do, 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 do... A página ainda é em inglês, só que eu tô utilizando ela no... Eu tenho um aplicativo, mas o aplicativo não tá em português ainda. Então, a gente usa no navegador, tanto do celular quanto do computador, né? E a gente põe pra traduzir. Põe lá o tradutor, ele traduz automaticamente, quando você entra nas páginas, tá tranquilo. Mas é muito bom, eu tô começando a testar. Não tem visibilidade, ainda não tem, ainda, muito, assim, aquela coisa que nem o YouTube, né? Você publica lá, o pessoal acha. Ainda tá, mas o pessoal tá indo pra lá. Sinal que o negócio vai melhorar logo, logo. Bom, vamos lá, querida. Obrigado pelo carinho. Ela comentou aqui no vídeo, Rumble. Rumble é a segunda plataforma a desafiar morais. E não atende pedido para bloquear conta de Monark, Manark, enfim, né? Ou seja, tá aqui, marcado o comentário da nossa amiga. Deixa eu ver... Tá aí, gente. Vamos pra matéria? Na primeira viagem, a vergonhosa derrota diplomática do ex-presidiário. Gente, Lula, cara, foi só mico e foi só vergonha. O cara prometeu o que o Brasil não pode. Eu tava olhando, o BNDES soltou uma nota. Só que vai mudar, porque quem vai ficar na direção do BNDES são os petistas, né? Mas o atual momento, o BNDES disse que não pode emprestar dinheiro pra Argentina. Ele pode financiar empresas brasileiras, né? Pra, enfim, atuarem lá. E é o que vai acabar acontecendo e a gente vai voltar aquela coisa da Odebrecht fazendo estradas na Nicarágua, hidrelétricas não sei aonde, metrô em Caracas e o dinheiro vai começar a rodar. Mas, enfim, a primeiro momento o BNDES disse que não tem esse... né? Tudo não. Então já tem um conflito aí. Segundo, teve o rolo com a Cristina Kirchner, né? Ela não quis encontrar com ele lá no hotel. Falou, não vou, mas não vou nem com a vaca tuça. Lula falou, mas a vaca muerta... É uma piadinha, né? Que é o nome do cidadão. Bom, deixa pra lá. Enfim, resultado disso. Ele resolveu ir pra um outro lugar. E... Vamos pra matéria, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O cara detonou Lulita, viu? Só faltou dizer assim, persona no grata. Não grata. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Ajuda o nosso canal. A gente precisa muito do seu apoio, especialmente da sua colaboração. Live política, gente, todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. Você sabe disso, né? Lembrando, canal do Fagundi, gente. A live é no canal do Fagundi. Não posso esquecer, não. E o link tá na descrição do vídeo. Corre lá, pega o link, se inscreve lá. E a gente se vê no sábado, lá. O último link da descrição é o link de convite do nosso grupo no Telegram pra você receber todas as matérias em primeira mão. É engraçado que Lula dizia que era Bolsonaro, né? Só que todas as viagens de Bolsonaro sempre acabavam com o seguinte, a seguinte informação. País fulano de tal vai investir no Brasil. Acordo de Bolsonaro vai trazer investidor não sei de onde. Viagem de Bolsonaro rendeu negociações entre Brasil e fulano de tal. Pois é. Na questão de Lula, a matéria é Brasil vai mandar dinheiro para fora. Brasil vai bancar isso ou aquilo. Olha a diferença, né? Sem contar que Bolsonaro, aonde foi, foi muito bem recebido. Já Lulita... A encenação que Lula PT havia preparado para o seu primeiro encontro com líderes de outros países latino-americanos foi rigorosamente destruída pelo presidente do Uruguai, Luiz Lacalipo. Ele estragou a festa da Selac Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e deflagrou a primeira derrota diplomática do governo Lula. A pancada foi grande, gente. O cara só faltou dizer com todas as letras o que aconteceu o ano passado aqui no Brasil. Ele só faltou dizer com todas as letras e também dizer nomes. E você percebe que a alfinetada veio para o Brasil, Venezuela e principalmente Nicarágua e Peru agora. Olha só. Uma tacada só. Na terça, 24, em Buenos Aires, o encontro estava caminhando para ser um palanque político em defesa das autocracias. A palavra é essa, autocracia. Não é democracia, autocracia. Eu sou o cara, eu mando o balacobaca que é meu, é a minha horde. Se não gostar, eu mando o Moraes e atrás. Bom, com o presidente Lula puxando o couro de que é preciso tratar as ditaduras de Cuba e Venezuela com carinho. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Pois é. O mandatário uruguai detonou. Eita, agora a cobra vai fumar. Fala-se de respeito à democracia, às instituições e aos direitos humanos num documento conjunto assinado pelos membros deste bloco. Mas há países aqui que não respeitam a democracia. As instituições e os direitos humanos. Pegou. E prosseguiu. Acho que ele encerrou. Não, prosseguiu. Devemos dar pequenos passos, mas em uma mesma direção. E não fazer grandes discursos que nos congelam sobre os conceitos de solidariedade e outros muitos bonitos. Mas que às vezes não podem ser colocados em prática. É aquilo que o cara falou aqui nesse finalzinho. Aquilo que eu venho sempre dizendo. O PT é bom de papo. É o mundo fantástico de Bob. Mas na prática, cadê a realidade? É o mundo da esquerda. Bonito discurso. Bonita narrativa. Mas parece que a esquerda não consegue. A militância esquerdita parece que está alheia à realidade. Tá aí. Matéria publicada na revista Cruz. O Erdo definiu com precisão esse primeiro fracasso diplomático. O uruguaio, assim, apresentou-se como antitese de Lula. O petista queria que a cúpula da CELAC evidenciasse a disputa entre a esquerda democrática e a extrema direita genocida. Representada pelo seu antecessor Jair Bolsonaro. Ele pediu o fim das restrições comerciais contra Cuba. E Venezuela e pediu desculpas pelas grosserias de Bolsonaro aos argentinos. Lacalipou botou as coisas em outro eixo, dividindo a região entre a direita moderada e a esquerda totalitária. Lacalipou tem autoridade para falar em nome da democracia e enfrentar regimes ditatoriais. Seu partido, o nacional, é de centro-direita e existe há 186 anos. Seu pai, Luiz Alberto Lacalhe, foi presidente por esse mesmo grupo nos anos 1990. A coalizão que levou o atual presidente ao poder em 2020 conta com três partidos. Um é o Colorado, rival histórico do nacional, que agora virou parceiro. O outro é o Cabildo... Cadê aqui? Cabildo aberto, que é de ultradireita e tem um viés militar. Porém, com apenas dois ministérios de saúde pública e habitação, a atuação desses radicais tem sido contida. É, menino. Lula não teve outra opção ao não ser tentar atenuar o golpe. Olha o que ele diz aqui. Minha relação com outros chefes de Estado não passa pelo ideológico. Os presidentes não precisam pensar como eu. O brasileiro reconheceu o esforço do presidente uruguai de buscar o melhor para o seu povo. São reclamações mais do que justas, disse o petista. Voltamos ao discurso bonito. A gente sabe que não é bem por aqui, né, Lulita? Em seguida, Lula defendeu um acordo comercial com a União Europeia, que foi cozinhado em banho-maria durante os governos petistas e só avançou com Bolsonaro e o ex-chanceler Ernesto Araújo. Lembra aquele acordo da UE, gente, que durou 20 anos parado, não chove, não molha? Passou pelo governo Temer, melhor, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, chegou no governo Bolsonaro, a coisa andou. Agora ele defende, de novo, a narrativa. E também falou de um acordo entre a China e o Mercosul, que seria feito com todo o bloco, incluindo o Uruguai. Lacalipo agora sabe que pode chantagear o Brasil para conseguir investimentos e parcerias, como a construção de pontes ou de canais. Caso ele não se convença de os agrados foram suficientes, seu país poderá tomar sozinho a direção da China, deixando os clubes dos amigos ideológicos à deriva. Não importa se Lula conseguirá ou não convencer o Uruguai, que tem menos de 4 milhões de habitantes. Essa é uma negociação que o governo brasileiro já perdeu. Então tá aí, gente. E Lula tentou sacanear lá o negócio da China, né, com botar um, sacanear o Uruguai, o negócio lá, né, tentou sacanear. Mas tomou a bordoada. Gente, isso aqui é pra vocês verem. O governo Lula tá começando com um fracasso, uma lambança atrás da outra. Primeira viagem de Lula já começa tomando bordoada. Os comentários. O que será, gente, que vem daqui pra frente? O que nos aguarda? Quais serão as surpresas? Elisa Biancardi comentou aqui, falo da Itália. Opa, pessoal da Itália aí, um abraço pra vocês. Não vou arriscar o italiano não, porque não vai, gente, não vai. No máximo espanhol e olhe lá, mas italiano não vai não, né. Mas pra vocês, querida, um abraço, valeu. É muito bom saber que tem gente aí do outro lado, né. Do Mar, assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Após classificar a saída de Dilma do governo como golpe, Lula vira alvo de pedido de impeachment. Marcado o comentário dela aqui. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Fernando Vilela comentou, o Twitter passou a valer a pena após a chegada de Elon Musk. Pois é, né. Vamos ver. Quem sabe mais pra frente a gente não faz um lá também. Urgente, Telegram rebate morais e não cumpre ordem de bloqueio da conta de Nicolás Ferreira. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui. Eita, Lulita. Eita.